Salve galera, começou hein? Já começou, bora lá né? Ó, over 2 de novo hein? Vamos com tudo, vamos com tudo, espero que tenha boas defesas aí pra vocês, bora! Como vamos fazer isso? Porque... Ganou! 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 Ganou, Ganou! Tome dema, t'es bonho! Ganou! 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 ... Sim Sim Caraca, que assistência com a mão, hein? Sim Ah, vem! Oh, não! Avez! Ladrão, ladrão, ladrão! Lega! Lega, chuta! Não é o que você gosta de jogar em alerta! Fim para ver se você jogou em alerta! É certo! Vamos lá, Avin, o tempo dele. Vamos lá! Acabou galera, outra câmera já até morreu. Por isso que o auge tá ruim aqui, jogo ruim hoje, muito ruim, meu deus do céu, cara, dá um desânimo pro goleiro isso, enfim, nem sempre vai ter jogo bom, né? Três semanas já assim, mas valeu galera, até o próximo vídeo, tamo junto.